Estro do momento, eu cheguei em P.K., você não sabe, chefe? E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Outra música. Vamos começar, meninas. Na onda do cristalzinho, na ondinha vem gigante Vem trepando na minha pica, trepa com essa ponta grande Ela senta, 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 senta Senta na piroca com gostinho, experimenta Senta na piroca com gostinho, experimenta Senta na piroca com gostinho, experimenta Se tu tá triste, vem pra cá que não vai te fazer feliz, vai Toma, 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 toma a piroca Toma, 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 Na Ronda do Cristalzinho, na ondinha vem gigante Vem tripando na minha pica, trepa com essa ponta grande Ela senta, 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 senta Senta na piroca com gostinho, experimenta Se tu tá triste, vem pra cá que não vai te fazer feliz Toma, 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 toma piroca, dá dor menos em que é raiz Toma piroca, dá dor menos em que é raiz Toma, toma, toma piroca, dá dor menos em que é raiz É uma puta uma pirota, da tormenta, cinco é raiz É uma puta uma pirota, da tormenta, cinco é raiz